Essa é a face de um Brasil que poucos conhecem. Heróis negros, heroínas negras, protagonistas da nossa história. A Ordem e o Progresso estampados na bandeira também vêm dessas mãos. Que erguem a nação. E que lutam contra o apagamento da memória. Na luta contra o racismo, vem aí Caminhada Negra 2023. Participe do maior evento pelas ruas das cidades brasileiras com o objetivo de resgatar a história do povo negro. O evento será em 13 cidades no dia 18 de novembro. Em Brasília, será no dia 25 deste mês. As inscrições estão abertas, não perca! Um novo olhar muda a nossa forma de estar no mundo. As inscrições estão abertas, não perca! As inscrições estão abertas, não perca! As inscrições estão abertas, não perca!